É isso mesmo, o decreto estadual assinado pelo governador Mauro Mendes na última sexta-feira dia 16 de abril já está valendo para todo o estado de Mato Grosso, inclusive aos 141 municípios e a cidade de Juara também está entrando e integrando esse decreto estadual. Agora fica assim, das 5h até as 22h, os estabelecimentos comerciais podem trabalhar normalmente. Outra hora era até as 20h, agora foi alterado, das 5h até as 22h. Alteração também no toque de recolher, o toque de recolher era permitido até a partir das 21h, agora se estendeu até as 23h com esta alteração do decreto estadual. Vamos falar agora do delivery, o delivery até as 23h e 59 minutos. No outro decreto era proibido em distribuidoras, bares, estabelecimentos que vendem bebida alcoólica, era proibido o uso de bebida. Agora com esta nova alteração do decreto estadual, fica estabelecido e permitido o uso de bebida alcoólica nos estabelecimentos. Segundo o novo decreto estadual do governo de Mato Grosso, fica permitido o uso de bebida alcoólica em bares, distribuidoras e conveniências na cidade de Joara e também em todo o estado de Mato Grosso. O governo de Mato Grosso divulgou novas medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 no estado. As novas regras foram assinadas nesta sexta-feira, dia 16, pelo governador Mauro Mendes e pelo secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. Entre as principais mudanças está o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, que passa a ser, a partir de agora, das 5 horas da manhã às 10 horas da noite de segunda a sábado. Nos domingos, fica mantido o horário das 5 horas da manhã ao meio-dia, com exceção dos restaurantes, inclusive os de shopping centers, que poderão funcionar até as 3 horas da tarde. Outra alteração no documento é em relação ao funcionamento de restaurantes e similares na modalidade Peg Leve e Drive-Thru, que poderá funcionar até as 10h45 da noite. Os serviços de delivery continuam autorizados a funcionar até as 11h59 da noite. Já o toque de recolher passa a valer a partir das 11 horas da noite. Também passa a ser permitido o consumo de bebidas alcoólicas nos locais de venda, desde que restrito aos clientes sentados à mesa e respeitados limites de capacidade e horário. Todas essas medidas terão que ser aplicadas em todo o estado de Mato Grosso, mesmo se a classificação de risco do município indicar normas mais brandas. As restrições terão validade enquanto a taxa estadual de ocupação de UTIs for superior a 85%. As forças de segurança irão atuar de forma a impedir qualquer tipo de aglomeração em todas as regiões do estado de Mato Grosso.